Joe Biden fez um discurso esperançoso diante de uma plateia efusiva, elogiou Kamala Harris, atacou Donald Trump, também fez uma retrospectiva de medidas do seu governo e agradeceu aos eleitores pelo apoio que teve em eleições anteriores. Ele perguntou à plateia se está pronta para votar pela liberdade e eleger Kamala Harris e seu vice, Tim Walz. Ao longo do discurso, o presidente afirmou que fez um governo para todos, com foco na preservação da democracia e na reconstrução da economia. Ele alfinetou Donald Trump em vários momentos. Em um deles, disse que a criminalidade vai diminuir no país quando a população eleger uma procuradora em vez de um criminoso condenado. Uma referência aos processos judiciais do ex-presidente republicano. Agora, Joe Biden vai sair em férias e não deve comparecer aos outros dias da convenção. Os destaques de hoje, segundo dia do evento, vão ser os discursos dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama. Eles vão defender os governos do Partido Democrata. Quem também deve subir ao palco hoje é o segundo cavaleiro, Douglas Emhoff, que é marido da Kamala Harris e que vai defender o voto nela. O nosso correspondente, Felipe Coalho, está em Chicago e mostra como a noite que homenageou o Joe Biden e foi um pouco mais. Vamos ver na reportagem. Na eleição marcada por surpresas e sem precedentes, a primeira noite da convenção democrata também teve quebra de protocolo, quando Kamala Harris apareceu sem avisar no palco, deixando a multidão de boca aberta. Tradicionalmente, o candidato só fala na última noite da convenção, quinta-feira. Mas Kamala surpreendeu. Eu quero começar celebrando nosso incrível presidente Joe Biden. Joe, obrigada por sua liderança histórica, seu serviço de uma vida toda para a nossa nação. Nós somos eternamente gratos a você, afirmou Kamala. O discurso da candidata ditou o tom da noite em que o partido honrou a história de Biden e iniciou a despedida do presidente americano. Biden foi recebido com gritos e placas que diziam, nós te amamos, Joe. Uma declaração que foi repetida diversas vezes enquanto o presidente discursava. Biden lembrou que tomou posse dias após a invasão ao Congresso americano. Disse que, quando foi eleito, a democracia foi salva e que agora ela precisa ser mantida. O presidente destacou conquistas do seu governo, como a criação de empregos, acesso a serviços de saúde e os investimentos em infraestrutura. O presidente A CIDADE NO TREMOTO.